Olá pessoal, tudo bem? Vamos nós, aqui é o Wesley Pena e você está no terceiro curso do Aprendendo sobre Investimentos e hoje vamos falar sobre gestão de riscos e seguros. Ah, gestão de riscos e seguros. Quando alguém fala risco, a maior parte das pessoas já assusta, né? Risco? Risco de que, irmão? Tem infinitos riscos. É legal que quando você começa a estudar sobre riscos, você sabe que tudo é risco. Mas a ideia é que não é essa. A ideia é que vai ser simples, prático e descomplicado. E vamos falar sobre, então, riscos e seguros. O primeiro ponto que você vai analisar quando você vai olhar para a sua vida financeira, principalmente relacionado aos riscos, é identificar quais os riscos são riscos muito importantes dentro da sua vida e quais riscos não interferem tanto assim no seu dia-a-dia. Vamos dar alguns exemplos para você entender um pouquinho. Primeiro, você tem um... Comprou um carro. Você comprou um carro, ok? Esse carro custa... Eu sempre sou conservador com valores dos carros, mas eu acho que eu deveria olhar a tabela FIP pra falar o número mais próximo. 60 mil reais é esse carro, ok? Esse carro de 60 mil reais, em São Paulo, a cidade que eu estou atualmente, você tem que ter um seguro. Obrigatoriamente. Você compra o carro, o seguro já vem de brinde. Por quê? Porque é uma cidade muito perigosa. É uma cidade onde você corre muitos riscos relacionados ao seu veículo. E o veículo é um bem facilmente deslocado. Então, acaba que isso é um complicador. Então, você vai ter que ter um seguro. Por quê? Porque os 60 mil reais desse carro é um valor substancial pra você. E aí, quando você contrata um seguro, você está pagando uma parte desse valor, desse veículo, pra ter a chance de conseguir todo o recurso que você pagou nele no futuro próximo. É basicamente uma ideia de como você mexer com os riscos. Mas eu vou falar quais os riscos principais na sua vida, pra você começar a entender. Um dos riscos importantes, que é o de carro, onde você contrata um seguro veicular. Pra esse caso, acontece algum acidente, pra ver se acontece algum roubo, ele seria um deles. Seguro residencial é um seguro também bem comum, principalmente pras pessoas que têm financiamento. Então, acaba que sempre tem um seguro contratado ali junto com o financiamento. Não deveria falar que é um padrão, mas costuma ser o usual. Principalmente se você tem um bem que você vai pagar durante 35 anos. Muitas coisas podem acontecer. Então, isso acaba que pode complicar a sua vida. Então, tem um seguro ali relacionado ao seu financiamento. Seguro de vida. Então, algumas pessoas aí, se você hoje é a única pessoa que trabalha na sua casa, você acaba que precisa de um seguro de vida. Por quê? Porque se caso você vier a falhar, ou a estar ausente dentro da sua família, você não quer que sua família passe dificuldades. Porque você, vamos supor, você tem uma família, três, quatro pessoas, tanto homem quanto mulher, não importa. Você é a única pessoa que trabalha ali, que tem uma renda pra manter o padrão de vida de toda a sua família. E vê que você vem a faltar. E aí, como você faz? Você faz uma estratégia de riscos e seguros. O seu risco é o risco de vida, né? De você acontecer algum acidente, você morrer. Você vir a faltar na sua família. E aí, você passa esse seguro, passa, terceiriza esse risco aí pra outra empresa, no caso de uma seguradora, onde que ela vai por uma parcela mensal. E aí, é muito engraçado, acho, a questão dos nomes, né? Porque o valor que você paga todo mês, né? Dali, é o prêmio. O que não faz sentido a nomenclatura, eu acho que não estamos aqui pra discutir a nomenclatura, mas falar que o valor que você paga todo mês é o prêmio, eu acho que é um pouco forçar a barra dentro da questão de nomenclaturas, mas talvez quem nomeou a parte de seguros, eu falo que é igual os piratas, né? Se vocês verem um filme do Piratas do Caribe, quando eles estão indo pra uma ilha, e aí ele faz uma piada, né? De como eles são bons em dar nome às coisas, né? Eu acho que quem nomeou as particularidades do seguro tem essa mesma habilidade. Então, quando você fala que você... Pensando sobre os seus seguros, eu acho que tentar trazer pro seu dia a dia, na sua vida. Então, como você fazer essa gestão de riscos e seguros. Primeiro, entenda quais são os riscos que a sua vida e que vão interferir de uma maneira muito clara no seu dia a dia. Por que que acontece? Eu falo que ninguém gosta de... Algumas pessoas, sim, tá? Ninguém, eu acho que é muita gente. Gosta de ficar tomando risco o tempo todo. Algumas pessoas gostam de ter uma vida tranquila, então vamos planejar pra você ter uma vida tranquila. Quais os riscos ali são riscos que vão tirar o seu sono? Então, você mora sozinho e você tem um carro. Se você mora sozinho, talvez o seu risco de vida não seja tão importante, sim, dentro da estrutura. Porque se você mora sozinho e não tem uma família, você mora a vim a faltar, acabou. Não tem alguém ali que vai depender de você. Então, o seguro de vida talvez não faça sentido. Mas você tem um carro. Então, se você sofrer um acidente, você tá ali e você quer que esse carro falte. O valor dele. Então, você faz sentido no seguro de carro. Isso é a gestão do risco. Qual o risco que tá atrelado à sua vida e o quanto que ele pode te incomodar. Porque nós estamos atrelados a todos os riscos da sociedade. Como um todo. Mas alguns riscos podem interferir na sua vida, outros não. Gozinho, de novo, vamos lá. Você tem uma família e você não tem um carro. Então, o risco de roubar o seu carro é zero. Mas você tem uma família. E aí, se você vier a sofrer um acidente, um acidente do dia a dia, e quebrar a perna, ou vier a falecer, a sua família vai precisar de um recurso todo mês pra se manter e ter a qualidade de vida. Então, esse risco de vida, sim, é um risco que interfere no seu dia a dia, nas suas estratégias, nos seus planos. Então, logo, você tem que pensar em alguma coisa pra isso. E aí, quando você avalia esses riscos, você começa a buscar no mercado, lógico, o mercado no Brasil relacionado a seguros é um mercado muito bem estruturado, principalmente a questão regulamentatória. Acredito que seja essa palavra, se não for, me desculpe. Mas tem bastante produtos que podem fazer sentido. Lógico. Tem que fazer uma análise bem profunda, porque, às vezes, você está pagando um prêmio pra um risco que não te atrapalharia na sua vida. Então, eu acho que antes de contratar ou comprar qualquer seguro, qualquer proteção relacionada aos riscos, você tem que entender o quanto que esse risco interfere na sua vida. Porque, às vezes, você está pagando três, quatro riscos, ou você contratou três, quatro seguros de proteções diferentes, né? Carro, casa, né? Só que um desses quatro é o mais importante na sua vida. Então, talvez, faça sentido você cancelar os outros três e trazer todos pra um só. Acho que esse um é o primordial, porque aí você pode aumentar o valor dele. Então, acho que algumas coisas, assim, que podem fazer bastante sentido dentro da sua gestão. Lógico, o tema é mais profundo, mas a ideia é que você comece a entender como isso se relaciona no seu dia a dia e quando você pensar, poxa, mas será que esse risco aqui faz sentido? Será que eu não preciso, ou eu preciso contratar um seguro e fazer essa gestão dos riscos da minha vida de uma forma diferente? É justamente aí a ideia desse negócio. Se você gostou do vídeo, já clica no próximo aí pra aprender mais sobre investimentos. E muito obrigado. Tchau, tchau.